Se foda, se foda Se foda, se foda Na cama, desculacho Na sala ou no quarto Não perco ou no carro Eu sou sinastro Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo No escuro, eu sou um perigo Se foda, se foda Um cara interessante Esculacho, teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou No mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Se foda Se foda Eu sou sinistro Eu sou sinistro Se foda A vassalador Se foda Eu sou sinistro Se foda A vassalador Na cama, desculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo No escuro, eu sou um perigo Se foda Se foda Um cara interessante Esculacho, teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Se foda Depois que a putaria começou Eu sou sinistro Se foda 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 Obrigado.